Fala pessoal, vídeo rapidão aqui pra vocês Acabei de gravar o review completo dessa guitarra Quem acompanha o canal já sabe do que se trata Mas eu prometi esse vídeo a um grande amigo meu que é o Erico Malagoli E esse vídeo vai pro canal da Malagoli Eu vou pedir pra vocês que queiram assistir o vídeo aí Clique aqui ó, no card que tá passando aí em cima Que você vai assistir o vídeo completo aqui do review da guitarra Beleza pessoal? Obrigado, até a próxima vídeo rapidão sem edição mesmo